Nós, mulheres, estamos aí para conquistar o nosso espaço. Eu trabalhei em uma instituição onde o machismo era muito forte. Então, o que nós tínhamos? Basicamente, todos os cargos de chefia eram masculinos e eles se autoprotegiam e barravam, principalmente, em vários comentários machistas, a ascensão de mulheres. A diferença salarial era bastante visível. Então, eu vivenciei situações de estar exercendo o mesmo trabalho com colegas, homens, e ele ter um salário praticamente 50% acima do que eu recebia. Isso era muito desestimulante em saber que a gente estava ali preparado e exercendo a mesma atividade e com uma diferença salarial muito grande. No mercado de trabalho, eu ainda sinto um preconceito pelo fato de ser mulher e muito em decorrência do exercício da maternidade. Então, quando, ainda mais num momento de dificuldade econômica, onde a gente tem elevados índices de desemprego, a mulher, no momento de disputar uma vaga com o homem, ela acaba tendo desvantagem, porque o empregador, ele olha, bom, é mulher, está em idade, vai ser mãe em algum momento, e eu vou ter que arcar com esse custo. Isso faz parte, sim, da mentalidade, e a mulher acaba, muitas vezes, não tendo a oportunidade de emprego por ser mulher, pelo fato de, em algum momento, exercer a maternidade. Acho que isso precisa ser revisto. E vários países europeus têm condições, por exemplo, de licença maternidade igual para homem e para mulher. Então, isso, de certa forma, já iria contribuir para uma menor discriminação das mulheres no mercado de trabalho. A gente não está ainda num patamar de igualdade, mas o fato de discutir e de estar nessa caminhada já é algo benéfico para a sociedade.